Abertura Abertura O PRÓX criminoso Esc STAUND Nas maúdas Sua inspiração Igual a prata E um sofrimento Para todos os lá Viva a fant tropa Da destruição Este é o rito mortal Vou esperar como a sua ira Sabes que tome o clara do seu inimigo Ei, sua hora tem folia de solção Ei, sua fúria de mira Sempre ocade, devo estar no teu amor A divina de sua carne História torçada O rumo é devastado Pela nação do caos Por quem guarda a destruição Deus a devorça O rumo é devastado O rumo é devastado Em sua mortalha, parto em minha jornada Doutor em espada, desceremos nossas batalhas Mais sofrida é minha missão Suas salvas fúlubres Perá minha libertação Eu sou o rito Eu sou o rito E se você gostou Obrigado.